Começou nesta terça-feira mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 em Coruatá. O público-alvo desta etapa são pessoas de 30 anos ou mais que ainda não tomaram a segunda dose de reforço. Com essa, já é a quarta dose de reforço contra a Covid. A quarta dose é super importante por conta das variantes que surgem e por conta dessas variantes toda a população precisa se vacinar. Aqui em Coruatá, em todas as unidades básicas de saúde, a gente já iniciou a quarta dose para pessoas de 30 anos ou mais, então que tenham tomado a terceira dose há quatro meses atrás. As doses estão disponíveis em todos os postos de saúde do município e os atendimentos acontecem durante todo o dia. A vacina tem disponível no município e a gente precisa do público. E o público, às vezes, está em casa e tem que vir para a unidade para poder fazer essa vacinação. Senão, a vacina estraga. Cuidar da minha saúde, né? Em primeiro lugar. Que era a última. E lá em casa, graças a Deus, todos já tomaram. Tá entendendo? Todos já tomaram. Só faltava eu para tomar essa última. E estou feliz, graças a Deus. E quero que todos tomem. A ação é da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. As pessoas devem comparecer nos postos munidos da carteirinha de vacinação, cartão do SUS e que já estão com intervalo de quatro meses após a primeira dose de reforço.